Já para algum ano acaba com o seu teatro nacional. Agora, o governo tem uma decisão que está colocando um destaque público para ver se tem um contratista que vai restaurar o nosso teatro nacional. O governo, então, busca a companhia PricewaterhouseCoopers para poder fazer uma investigação, para ter uma cena disponível, para restaurar o nosso teatro nacional. Gente, o assunto relacionado com o nosso teatro nacional, segundo Henrique e Inília, está puramente política, mirando a eleição da Dincurpa. Discussão com a Lanta, dois políticos, mirando a maneira de fazer a eleição da Dincurpa, e não é assim, a Dincurpa, política, mesmo que não tenha uma matéria para não discutir, mas não é parte do Centro do Arte, Centro do Arte do Bairro, Centro do Ciudad, etc. Sempre uma briga para o teatro nacional que está aqui, e vou restaurar para o povo de Corxão. Aqui tem um lugar central para Turin? Correto, aqui tem um lugar central de B, com a roupa e a gente, nós pôr a mira com o teatro, o nosso teatro nacional está agora visitando, para turin de Corxão, fora de Banda, e para ter Banda Boa, nós estamos visitando, fora de Boneiro, Arruba, etc., etc., com o nosso teatro, sempre que o teatro tem obra não popular, está agora. Então, quando eu fiz 25 anos passando, não tinha sido tanto veículo, mas não tinha agora aqui. Então, nós estamos aqui com o transporte público, agora que tem mais transporte público, aqui não tem também, o nosso teatro está. Não tem caminho para estacionar autos, está segura? Então, vamos ver que tem amplio espaço para estacionar autos. Reyni lhe explica, mas leu, que se que tem teatro no centro da cidade, não tem nada contra, mas é um que tem. Na escola do Bairro, é seis meses de queda, para ser de pueblo e para o povo. Se que tem um teatro no centro da cidade, não tem contra o político, e o que não tem que fazer, para dar benefício, simplesmente não tem que buscar fundo, para não ter um teatro, só tem um teatro, não tem que usar dois, três, quatro, cinco, seis. Esse, tem um problema com isso, mas eles estão aqui, porque eles estão de pueblo, estão aqui, então eles estão aqui, então eles estão aqui, então eles estão aqui netamente para o povo, para desfrutar disso, e expressar isso mesmo, para a parte cultural e teatral.